Música Visão caiu DJ Mini tá tocando Ela quer sentar gostoso até o dia clarear DJ Mini já falou que hoje vai te machucar Ela sarra no fuzil e roça no AK 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 DJ Mini já falou que hoje vai te machucar DJ Mini já falou que hoje vai te machucar Ela sarra no fuzil e roça no AK Ela sarra no fuzil e roça no AK Só vapor, vapor, porc, porc dentro da buceta dela Vapor, vapor, porc dentro da buceta dela Esse é o DJ Milen que barulha a sua vela Esse é o DJ Milen que barulha a sua vela Esse é o DJ Milen que barulha a sua vela Só vapor, vapor, porc dentro da buceta dela Vapor, 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 porc dentro da buceta dela Esse é o DJ Milen que barulha a sua vela Esse é o DJ Milen que barulha a sua vela DJ Milen, solta a ponta areia DJ Milen, solta a ponta areia Aê, quer copiar? Pode copiar Mas copia direito Mas nem... Vamos lá DJ Milen, solta a ponta areia Bela, bela, que essa tá gostosa até o dia clarear E de brilho já falou que hoje vai te machucar Bela, saca no fuzil e roi só no agá Bela, saca no fuzil e roi só no agá Bela, saca no fuzil e roi só no agá Só vapor, vapor, porc, porc dentro da buceta dela Vapor, vapor, porc dentro da buceta dela Esse é o DJ Milen que barulha a sua vela Só vapor, 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 porc dentro da buceta dela Vapor, vapor, porc dentro da buceta dela Esse é o DJ Milen que barulha a sua vela Esse é o DJ Milen que barulha a sua vela DJ Milen, solta a ponta areia DJ Milen, solta a ponta areia